Música Olá, tudo bem? O tema do nosso vídeo de hoje tem relação com o frio e com festa junina. É uma das bebidas mais consumidas nessa época do ano, principalmente para esquentar. Então, nós vamos fazer um super quentão. Fica uma delícia e é muito fácil de fazer. Para quem não gosta de quentão, tem a sugestão do nosso chocolate quente, que nós fizemos alguns vídeos anteriores. E para quem gosta do quentão, segue a receita agora que é uma delícia. Vamos a ela! Todos os ingredientes nós vamos misturar numa panela. Começando por meia xícara de açúcar. Mais ou menos um copo ou 180 ml de água. Um quarto ou 50 ml de cachaça ou vodka. Dois pedaços de canela em pau. Em torno de uns 10 cravos. Cinco rodelinhas de gengibre. E vai um litro de vinho tinto suave, que são cinco cálices desses. Mas quem quiser usar o vinho tinto seco, também pode. Agora é só misturar o nosso quentão e esperar ele ferver. Quando o nosso quentão começar a ferver assim, a gente deixa ele mais 10 minutos no fogo e está pronto. Lembrando que antes de servir, é sempre bom provar, para ver se ele está forte, está fraco, se precisa mais açúcar ou não. Passados os 10 minutos, eu já desliguei o fogo. Está pronto o nosso quentão. É hora de servir. E assim está pronto o nosso quentão. Assim terminam normalmente as receitas de quentão. Mas a nossa não. A nossa tem um incremento. E aqui está. Para dar o up no nosso quentão, nós vamos precisar de dois ovos e açúcar. Com as duas claras, nós vamos bater claras em neve na batedeira. E com as duas gemas, acrescentando açúcar, nós vamos bater uma gemada. E é só bater. Servindo o nosso segundo quentão, então. Esse vai ter aquele toque de gemada. Imaginem a delícia que fica esse quentão. Para a clara em neve, só colocamos as claras e batemos. Quando ela estiver nesse ponto, começamos a acrescentar o açúcar. E está aí, depois de bem batido, prontinha a nossa clara em neve. E por fim, servindo o nosso terceiro quentão. Chega a hora da clara em neve. Agora pensem na delícia que fica esse quentão. E assim termina o nosso vídeo especial sobre quentão. Espero que vocês tenham gostado. Espero que façam em casa. E comentem qual deles vocês mais gostaram. E quem ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, deixe aquele like e compartilhe com os amigos. Muito obrigado. Um abraço. E se inscreva no canal, 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 se inscreva no